Não sei se vocês acompanharam, espero que sim. A gente viajou pra China e publicamos três vídeos aqui, três cidades diferentes. E eu vou fazer esse vídeo agora porque eu adoraria ter assistido, não só eu, como toda a equipe, pra ajudar na organização dessa viagem. Primeira coisa que você tem que fazer, comprar uma passagem de avião? Não. E sim, checar o visto. Então, como funciona, né? Você vê onde tem um consulado ou embaixada mais próximo da cidade que você tá, porque não tem no Brasil todo, a agenda e vai lá fazer a entrevista. Você tem várias categorias, né? Eu acho que a maioria, turismo, mas tem também de intercâmbio, tem também até negócios, que não é um visto de trabalho, né? Negócios, é como, ah, vou lá, ficar 20 dias, fazer umas reuniões e bom. Uma coisa importante, é diferente um pouco de outros vistos. Lá você tem uma entrada e uma saída por um prazo de três meses. Então, caso você pretenda visitar outros países e voltar pra China, vê certinho se o visto que você vai tirar vai funcionar. Existem várias companhias aéreas que te levam até a China, então você pode ir por Frankfurt, na Alemanha, por Dubai, no Emirados Árabes, Doha, no Catar, Istambul, na Turquia. Então, tem aí as opções pra você fazer essa viagem. Obviamente, vai ter escala. Então, você pode fazer uma ou até duas, porque tem muitos voos que param em Hong Kong. Tempo médio de viagem, a gente foi pela Turquia, né? Então, vamos dizer que foram 12 horas, Brasil e Istambul. Depois, mais 9 horas, aproximadamente, até Pequim. E aí, o tempo de conexão foi super rápido na ida, de 2, 3 horas. Na volta, umas 5, 6 horas. Hospedagem. Na China, você tem as principais marcas hoteleiras. Então, você vai ter Accor, Hilton. E também, tem algumas redes chinesas. E o melhor site pra você conseguir achar e ter mais opções de hotéis, é o trip.com, que eu conheci por causa dessa viagem. E Agoda. Dá pra você usar o booking ou o caiaque? Sei lá, tem várias opções? Dá, mas te limita. Então, veja no trip e no Agoda. Uma coisa que você tem que fazer antes de entrar no avião, é contratar uma VPN. O que que acontece? A internet da China, ela é desconectada com o resto do mundo. Então, todos os aplicativos, todos os sites que não são chineses, você não vai ter acesso. E aí, o que que você faz? Contrata uma VPN, que é um sistema que vai, tem que hackear, digamos assim, o IP de lá e vai te liberar. A gente gastou pra um mês, se eu não me engano, 100 reais. Dinheiro, métodos de pagamento. Cara, isso lá é uma maravilha. Aqui, ó. Chifubá. Chifubá. Você pode atrelar o seu cartão de crédito, qualquer cartão de crédito, de qualquer bandeira, ao Alipay. O Alipay é um aplicativo que é de pagamento. E por esse aplicativo, você consegue pagar absolutamente tudo. Seja o Alibaba, que é o mercado livre deles, qualquer restaurante, roupa, tudo. Cadastrou o cartão, tá resolvido. A moeda da China é o Yuan, e você consegue comprar aqui no Brasil. Recomendo levar um pouco em espécie, mas não precisa de muito. E aí, qual cartão de crédito de usar? Pode ser qualquer bandeira. Mas eu gosto muito de usar os bancos internacionais digitais, como o Wise e Nomad. Isso pra tudo eu uso, tá? Pra qualquer viagem do mundo, eu só uso esses dois bancos. Você pode pôr dólar, tá? Fica a dica. Também não é só pra China essa dica, pra viagens pra qualquer lugar. Porque é uma moeda universal, que você vai poder usar em outros lugares, e ele já converte pra Yuan na melhor cotação possível. Então, põe a dólar no Wise ou no Nomad, registra o seu cartão no Alipay e seja feliz. Como você se comunica na China? Aham, ouço, é, ouço, mano. Ó, não tô entendendo nada, tá tudo em chinês, eu só tô indo. Muito pouca gente, mas muito pouca mesmo fala inglês ou qualquer outra língua que não seja um dialeto chinês ou mandarim. Então, é uma dificuldade, sim, mas é algo que tem uma solução, que é o tradutor. Você vai lá, você fala nele, você põe perto da boca do chinês, ele vai falar, e aí vocês vão se comunicando, e eles são super prestativos, tá? Vixe, lascou. Agora vem o testão, hein? Já uma outra dica aqui, que tá atrelada. Não existe a possibilidade de vocês serem um plano de internet pra Chile. Então, a minha recomendação é ative o modo mundo que tem na sua operadora. Não tente achar um chip lá na China, não tente fazer isso sozinho, vai ser muito complicado, mas você tem que fazer. E funciona super bem. Locomoção, pelo menos nas três cidades que a gente foi, eram planas, porém com muitas pontes, né? Mas de modo geral, plana, então super confortável e propícia pra pedalar ou usar motos elétricas. E você consegue fazer isso com a maior facilidade. Então, você tá andando, você vê uma bicicleta, pega seu Alipay, escaneia, sobe nela e vai. Metrô, tem bastante opção, dá pra ir numa boa. E tem o Didi, que é o aplicativo de carro deles, né? Então, quando você tiver esse endereço, coloque em mandarim. Ou use o tradutor e escreve lá. Você usa o Alipay, pede por ele, cadastra ali e desenrola. Dentro do Alipay, eu tentei baixar o Didi fora do Alipay, tentei fazer ali e não rolou. O trânsito lá é um pouco caótico. É muita gente, é muito carro. E na ciclofaixa, é meio uma zona, porque tem bicicleta, tem motinho, tudo na ciclofaixa. E é moto andando na calçada. É um pouco confuso. Qual que é o momento pra você viajar pra China? E aí vai também uma dica que funciona praticamente de modo geral pra qualquer lugar do mundo que você for. Obviamente, sei lá, se você for pra Groenlândia, vai no verão, né? Mas, de modo geral, outono e primavera são as melhores épocas pra você viajar. Seja pra Europa, Estados Unidos e, obviamente, na China. A gente acabou indo no verão e é um calor bem intenso e muito úmido. Aliás, gente, tô derretido. É o ápice do verão chinês. Bom, passeios turísticos. Se programem, comprem com antecedência. É muito cheio, muita gente, é muito turista lá. Não é turista externo, turismo local, turismo chinês, né? Afinal de contas, a China tá entre os cinco maiores países do mundo em território e é o segundo maior país em população. Então, se organize. Voos internos. Você quer sair de Pequim e ir pra Guangzhou ou ir pra Shanghai? Cara, eu nunca vi tanta burocracia, tanta fiscalização de bagagem de absolutamente tudo. Então, por exemplo, isqueiro não pode entrar de forma alguma. Nem despachando, nem no bolso, nem em lugar nenhum. Se tiver na sua mala de despacho, você vai ter que ir lá abrir sua mala e jogar fora o teu isqueiro. Baterias, de modo geral, também. Perdi meu MagSafe porque não tinha amperagem dele e mesmo sendo pequenininho e carregando meia bateria, sendo um negócio tipo ínfimo, não, não pode entrar. A malha ferroviária lá também é muito boa, então você consegue fazer várias viagens de trem-bala com agilidade e pelo preço mais camarada. Falando em preço, a média do que a gente pagou de voo interno, por exemplo, de Pequim pra Guangzhou, que são duas horas de distância, em média R$700. Sobre comida, que todo mundo fica meu Deus, não vou conseguir comer nada. Preconceito besta, gente. Você consegue super se alimentar numa boa. Porque macarrão você come, não come? Então macarrão, você come em qualquer lugar, em qualquer esquina, com ou sem pimenta. Não são todas as cidades que têm comida apimentada, tá? Então Pequim, por exemplo, não comemos quase nada com muita pimenta. Então é de boa. Dá, você encontra. Por que a galera tem essa dificuldade? Tinha antes, agora menos. Porque não entendia. Você não sabia o que pedir e chegava uma coisa lá que você não sabia o que era. Mas eles comem muito porco, muito frango assado, então tem coisas mais tradicionais. Claro que eles têm tipo cabeça de porco, rabo, eles comem o animal inteiro. Tem muito brasileiro aqui do interior, do sertão, em outros estados além de São Paulo que comem isso, que não é nenhuma novidade. Tá aí a buchada, a dobradinha, entre outras coisas. Então, pra mim, super adaptável, numa boa, ainda mais com essa facilidade de entender o que tá escrito, de você entender o que é o cardápio. Bebidas, de modo geral, quente. Então eles estão acostumados a tomar água morna, você vai pedir uma água gelada, dificilmente vai ter. Inclusive a cerveja, ela é em temperatura ambiente ou fria. Gelada? Difícil. Se você chegar e falar pinda pindô, eles vão entender que você quer uma cerveja gelada e aí talvez eles tenham ali num cantinho, um espaço. Gente, você encontra a marca de todo o mundo lá. Bulgari, Dior, Gucci, Zara, cara, tem tudo. E eu vou te falar um negócio, a galera consome bastante, as lojas cheias, muita opção. Só loja da Chanel, a gente via uma a cada esquina. Com fila pra entrar, Apple, muita loja de tecnologia, cara, muito pra frente, assim. Vou te falar que eu não vi em lugar nenhum da Europa, Estados Unidos, algo parecido com a China. É impressionante. E aí aproveitando e falando em consumo, a gente fala em quanto se gasta na China. Menos que São Paulo, consideravelmente menos. Eu achei hotel mais barato depende da cidade. Pequim era um pouco caro o hotel, principalmente na época que a gente foi que era de férias, turismo, mas de modo geral mais barato o hotel, mais barato tudo, principalmente a comida com um adendo. Se você for comer comida ocidental, aí tu tá lascado. Agora se você for comer uma tigelona de lamen, de macarrão, sei lá, 10 reais. E você come muito, sei lá, extremamente seguro. Assim, a ponto de deixar a câmera aqui num canto e fazer uma foto com a equipe, a câmera ali. E o nosso produtor local, obviamente, falou, cara, não se preocupe, ninguém vai mexer. Deixou um computador lá, notebook, ninguém vai mexer. Eu vou cravar 100%? Não, porque eu sou brasileiro, né, pô? Então eu sempre vou ter uma desconfiança ali. Mas de modo geral, super tranquilo, seguro, bom pra caminhar também. Então, principalmente pra mulheres que viajarem sozinhas, pode caminhar à noite, tranquilo, claro, né? Vem uma viela, um negócio um pouco mais escuro, sombrio. Qualquer lugar é bom ficar mais atento. É comum, talvez, as pessoas terem essa visão, mas será que na China tem vida noturna, tem balada, tem não sei o quê? Gente, é normal. Tem normalmente. Sentimos um pouco que talvez termine mais cedo os rolês? Sim, mas também a gente é turista, eu não sou de lá, então a gente não conhecia tanto, mas a princípio, normal. Então é isso, gente. A China é um país muito legal, espero ter ajudado vocês. Vão conhecer, vão conhecer outros países da Ásia também, que sempre quando a galera quer viajar, tem a oportunidade de viajar para o exterior, quer ir para a Europa ou Estados Unidos. O mundo não é só isso, tá? Existe muito mais coisa legal para você visitar. Valeu, põe nos comentários se vocês gostaram do vídeo e é isso.